A Prematuridade Boa tarde, esta semana falamos de vencer a prematuridade Bebés que resistiram, sem sequelas, apesar de terem nascido apressados Em alguns casos, muito apressados Margarida Sabores Paim, 43 anos Vai fazer 9 anos dia 17 de julho Que foi mãe de uma menina que nasceu com 28 semanas Já estava a ser seguida, era uma gravidez de risco Eu tinha tido uma perda fetal um ano antes E a gravidez estava a ser muito acompanhada Numa dessas ecografias que eu fazia semanalmente Foi detectado que a bebê estava com um grande atraso de crescimento E na altura disseram-me, tenho que sair Quando disseram isto, nem estavam bem a acreditar o que é que me estavam a dizer Mas tenho que sair como? Faltam 3 meses, como é que a criança tem que sair? Que peso é que poderá ter? E disseram-me, estimamos que tenha entre os 900 gramas ou 1 kg Eu fui imediatamente para o hospital Assim que entrei, começaram com os procedimentos todos Porque de facto a bebê tinha mesmo que sair Ainda tomei umas injeções para lhe fazer a maturação do sistema pulmonar Mas eram 3 doses e na altura só consegui tomar 2 E no dia seguinte, às 28 semanas, a Margarida nasceu Foi cesariana Na altura, eu não a vi Levaram-na imediatamente para a unidade de cuidados intensivos E eu fui para o quarto Umas horas depois, a minha médica trouxe-me uma fotografia Que tinha tirado a minha filha Margarida Eu quando olhei para a fotografia, achei que a minha idade era grande De facto, era muito magrinha, pele e osso Mas eu sei, até é grandinha E as pessoas estavam ao pé de mim E disseram, olha, prepara-te, porque ela é pequenina Bem, fui vê-la no dia seguinte, às 8 da noite No dia seguinte de manhã, fui vê-la à unidade E de facto, quando olhei para ela, nem queria acreditar o que é que era aquilo Quer dizer, como é que era possível A Margarida era literalmente um palmo de gente Era um palmo Ela não, magrinha, magrinha, magrinha Mas nem era a magreza que me preocupou Era o tamanho, ela era mínima, cheia de fios E eu achei, pronto, não vale a pena Porque ela não vai conseguir ultrapassar Não quer ver mais nada Enfia-me no quarto Disse que não queria vê-la Que não queria ver mais nada Que na minha cabeça ela já estava com nada Estava preocupadíssima na altura Com o meu filho mais velho que estava em casa E eu já estava a pensar como é que lhe havia de dizer Que a irmã tinha morrido Quando ele ainda nem sequer sabia que a irmã tinha nascido Porque eu achei que de facto não havia ali hipótese nenhuma Tive dois dias que não quis ir vê-la Ao terceiro dia uma das enfermeiras do hospital Insistiu imenso, insistiu E tem que ir porque ela precisa Tem que ir e tem que ir e eu lá fui Outra vez a mesma coisa Quer dizer, olha, para ela achei impossível Entretanto começaram-me imediatamente a falar do método canguru Isto foi há nove anos E eu não tinha ligação nenhuma Nunca tinha visto uma criança sequer prematura Quanto mais, grande prematura O meu filho mais velho tinha nascido com 3,6 kg E aquilo para mim era que era normal Quando me começaram a falar do método canguru De repente eu sou do por mim com um palmo de gente Enfiada entre a bata e o meu peito Pelo com pelo E que, a olhar para aquilo e que me começo a chorar Eu lembro das enfermeiras a dizer Olhe, não faça isso Olhe que a fogra é a miúda Com as suas lágrimas e tal E pronto, eu acho que naquele momento Comecei a acreditar que realmente era possível E que, bora lá Que isto vai para a frente Seguiu-se um longo período de dois meses de internamento Com muitos altos e baixos Com dias de alegria e outros de grande desânimo Mas a pequena Margarida venceu E hoje, aí está, com quase nove anos E sem quaisquer sequelas É uma vencedora E realmente eu acho que Eu fico feliz por dar o meu testemunho Num programa com este nome Porque, de facto, ela é uma vencedora Não só ela, como todos os bebês E que nascem, sobretudo os grandes prematuros Que era o caso da Margarida Que, de facto, as pessoas não acreditam muito Eu própria não acreditei Eu acho que é de acreditar É uma miúda muito alegre Eu lembro-me que uma das coisas que me diziam no hospital É, ah, vai ver que os prematuros são crianças muito alegres Porque têm que agarrar muito à vida E por isso são crianças muito bem dispostas E, realmente, aquela miúda de facto É muito bem disposta É uma vencedora, realmente O Nós Vencedores está cá amanhã Como sempre, para mais uma história Mais uma vitória Mais um bom exemplo Até amanhã Nós Vencedores com Sónia Moraes Santos No regresso à casa da Antena 1 Daqui a sensibilmente um minuto Às 7 da tarde Retomamos o principal da informação Por já, esta é verdade